É, meu povo! Esteca! Quer um bambuzinho? O que você é no teu... Pega na cara aí! Coloca esse pó! Se não fosse nada, né? Pessoal, acho que faz tempo que eles vão vir pra cá de trator Pega na cara! Pega na cara! Pega na cara! É verdade? Acabou a luz disso! Acabou? Legal! Estou dando carona! Levanta! Levanta! Vai pegar na cara! É companheiro agora de viagem! E vamos subindo! Não acabou ainda! Vamos ter que tirar, não! Não! Vai pegar na cara! 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 Não vai dar pra tirar! Vai pegar na cara! 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 O negócio agora é a gente subir a pé um pouquinho Tudo pra ir pescar, né? E no fim não pegar peixe nenhum Mas tá tudo bem E no fim Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O companheiro Bisteca apareceu de novo. Vamos lá. 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 Vamos lá.